Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então é um sorteio de 100 dólares, né? 100 dólares. Vamos colocar 150 dólares na conta dele. Tipo uma batalhinha aqui de 10 Bloody Booty. Um bote só, um botezinho só. Ai, o Shark não. Eu amassa o Shark, irmão. Eu confio. Puta, o Shark é o mais OP que tem, mano. Bora. Bora. Merda. O Shark, seu filho de uma... Falei que eu ia a uma, mas eu me empolguei. Vamos! Vamos! Vamos. Não comemora. Não comemora. Não comemora. Não comemora. Não comemore. Não comemore. Pelo amor de Deus, não comemora. Não comemora. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Legal. Dou. 73 dólares. Eu tenho 85. 85 para tentar buscar 130, né? Uma Alpia Zimov. 5 dólares. Vamos! Desse gol. Ponto, né, Tico? Um sonho. Tá lá, irmão. 200. Então, eu quero saber, ô, tesoro. O que a gente faz com essas skins de um doll aqui? Ó, solicitei a AK Headline, que é um valor... Pode essas skins de 80 centavos. O que você quiser, a gente bota tudo pro bolso, mano. Pode vender por mim. Por mim. Se quiser fazer loucura, eu gosto de loucura. Tá, vamos pegar só as mais caras, então. Faz contrato com elas. Ah, é verdade. Contratinho, contratinho. Legal. Um doll, um doll. Não existe algum sorteio para os subs? Tranquilão, tranquilão. Dois doll, dois doll. É, 15 dólares. Será que virou alguma parada legal? 15, 15. Virou 15. Uma Desert Eagle muito melhor do que aquela. Show de bola, show de bola. Já tem 80 dólares. Vamos mais uma batalhinha? Vamos uma batalhinha. Só que vai ser o seguinte. Três Blood e Blood. O Shark é a massa, velho. Ele é o único que não pode entrar. Tá. Ah, e falei? Eita porra! Chupa, Bote Shark! Vamos! A Era do Medo acabou! A Era do Medo acabou! Coisa linda, velho. Bote Shark é o caralho, né, mano? Legal essa... Essa Mac 10 deve estar linda. Com adesivo de 2018. Da nave, da Nip. Nave Nip. Do Zeus. Nossa, depois eu vou ver. Ah, que profitezinho bom, hein? Que profitezinho bom, hein? Essa daqui nós vende. Essa daqui nós solicita. Ah, legal. Deixa eu trocar. Pegar um Little Cav pra ele. O único agente calvo que tem. E aqui você prefere que a gente pegue o quê pra você, tessoura? Você já tem luva? Eu vi que você tem faca, mas luva eu não reparei. Ah, tu já tem uma luva bem foda. Irmão, eu vou botar na sua mão a MP9 mais foda do jogo. A Hot Rod. Essa é a MP9 mais foda do Seth. E MP9 é uma arma que a gente usa até que bastante, né, mano? Por quê? Ah, você vai ver essa skin dentro do jogo. Agora a gente joga pro contrato essas três aqui, ó. Seis doll virou quatro. Aí, ó. P90, nostalgia. E ainda tem 66 doll. Bora. Bora. Dá pra fazer uma batalha com quantos bots pra finalizar? Qual é essa Alwyn USP? Deixa eu fazer uma batalhinha Alwyn USP contra quatro bots. Essa Alwyn USP aqui também é legal. Só que tem que vir a USP pra nós, né? Que eu conforme. Se vier aqui o conforme pra nós, a gente pode torcer até pra vir que o conforme pra outro bot. Ai, ó. O Alberto. Mas isso aqui não pode. O Alberto ganhou. Filho da... Vitinho, obrigado pelo sub, irmão. Tá, o Alberto ganhou. Tá bom. Esquipamos o Red. Fé. 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 Ai, Botchark. Você é muito filha da puta. Tem que vir alguma parada muito foda pra nós. A faca na última pra nós. Brincamos, fizemos as batalhas, show de bola, tranquilão. Tá faltando chegar, tá faltando chegar. Só a MP9. Ai, arriscamos ali na batalha final, velho. A batalha final foi pra, tipo, tentar se consagrar, tá ligado? Mano, qual foi o provébile, será que nós pegou pra ganhar aquela AK? Nossa, deve ter sido um provébile 9, 9. Double 9, eu tenho quase certeza que foi. Double 9, eu tenho quase certeza que foi. Triple 9, velho. 9, 9, 9, 4. Mas agora vamos fazer o cálculo de quanto que ganhamos pra ele. Depositamos 150 dólares. Foi 728 mais 58 mais 76, 35, 73, 62, 19, 19, 85, 47. 27, 27, 445, 1674, em dólar 342, a gente depositou 150, quase 2x, a gente depositou 150, quase 200 dólares de lucro. Começando pela Alpia Zimov, FT Float 0.30, beretas duplas hemoglobina, que legal essa beretas. Vou comprar uma pra ficar de CT, mano. A minha beretas não faz nem sentido no meu kit CT vermelho, mano. Desert Eagle, código vermelho com adesivos da Mouse. Mac 10, lembrança, maçã do amor, com adesivos dourados da Faceit London 2018, Major, em questão. Adesivo da Nip, nave do Zeus e da Faceit. E foi barata ela, acho que 40 reais, acho que 6 dólares, um negócio assim. A K47 Headline, veio meio fodidona, né? P250 Mandy. Nunca entendi o real valor dessa skin, mas tá bom, talvez seja contrato. Galil, Tati Track, Alp Duality, linda. Muitos colocam essa Alp como uma das mais bonitas do jogo e ela tem um preço legal. Eu, sinceramente, gosto dela, mas não coloco como mais bonita do jogo. Mas tem gente que acha. Kevinho, o único agente calvo e careca do CS. USP Traíra, P90 Nostalgia e a MP9, que alguns criticaram aí. Mas, irmão, não tem como. É maravilhosa essa skin, velho. Ele me desafiou a fazer 200 dólares. Mal ele sabia que eu entendi que o desafio era fazer 200 dólares de lucro. De puro lucro. Na minha cabeça, o rei do profite imaginou que era de lucro. Eu não sabia que era 200. Era de lucro. E concluímos. Um tiro de 5 dólares virou uma Alpias imóvel de 130, velho. 5 dólares virou uma Alpias imóvel. Desse gol.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito. Tamo junto, meus lindos. Herói. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.